Então, em nós, nós temos os 5 elementos. Temos, obviamente, espaço, porque o corpo ocupa espaço. Alguns corpos ocupam menos espaço, outros corpos ocupam mais espaço. E temos, claro, ar. Uns corpos têm muito ar, outros têm menos ar. Mas o corpo tem ar, temos oxigênio a circular em nós, temos os gases, o intestino, etc. E temos fogo, o corpo tem temperatura. Então, o elemento de fogo está lá, obviamente, o corpo tem temperatura, está quente. E temos o quê? Também temos água. O corpo é mais de 60% de água. E, obviamente, temos o elemento terra. E o elemento terra é o quê? Os sais minerais, que lá estão no corpo. São os sais minerais que existem na terra. Então, os 5 elementos que existem na natureza são os mesmos 5 elementos que existem no nosso corpo. Não existe separação. Não existe. Tanto é, quando o corpo é enterrado, ele decompõe-se e passa a ser terra. O corpo é biodegradável. Por quê? Porque é feito da natureza, é feito os 5 elementos. Então, e é isso que é dito. Então, tendo-se misturado quintuplicamente, que resulta num processo de grossificação, os elementos subtis tornam-se tulani, tornam-se grossos. Tchai, o que é que eles são? Hita, barra, são a causa do quê? Do corpo físico. Stula shariram. Stula shariram é o corpo físico. Então, o nosso corpo físico é um produto do quê? Dos 5 elementos. E agora, aqui surge uma dúvida. Oh, professor, então e o karma? Não é o karma que dá origem a esta vida? Portanto, o nosso corpo físico não é um produto do karma? Sim. Então, os 5 elementos são chamados samania karnam, a causa geral. E o prarabda, que é o karma de cada um que deu origem a esta vida, é chamada vixeixa karnam, a causa particular. Eu vou dar um exemplo, que é o exemplo da agricultura. O agricultor planta as sementinhas, num lado põe as covas, num outro lado põe as batatas, num outro lado põe as cenouras, depois o alho francês, brócolis, etc, etc. E as sementinhas estão todas ali. Cada sementinha vai dar a sua plantinha respectiva, certo? Ok. Agora, qual é a causa para as sementes germinarem e crescerem? Então, nós temos que a terra, composta pelos sais minerais e pelos elementos, é o quê? É a causa geral. Ou seja, sem essa causa, as sementes não vão germinar. Porque elas precisam de umidade, precisam de escuridão, precisam da terra para germinar. Ok? Então, a causa geral para todas germinarem é a terra. E, obviamente, a água, etc, o sol, tudo isso. Mas, depois, cada uma vai germinar de acordo com o que é. E isso tem a ver com o karma. O karma particular de cada um, que é o Prarábda, que é específico de cada semente, é específico de cada pessoa. Então, os cinco elementos são a causa do nosso corpo físico, claro. Porém, cada um tem o seu corpo físico. Uns têm a pele mais bonita, outros têm a pele do Samidane, ainda tinham a pele muito bonita. Uns têm as mãos mais longas, outros têm as mãos mais grossas, uns são altos, outros são baixos. Uns têm boa voz, outros têm má voz. Sei lá, e por aí fora, uns têm uma cara patusca, uns têm a boca para cima, outros têm a boca para cima. Mas cada um tem, de acordo com o karma, o corpo vai ter os seus atributos, a sua saúde, etc. Então, temos estas duas causas. Então, de facto, o corpo é um produto dos cinco elementos. É isso que está a ser dito aqui. É um produto dos cinco elementos. É isso que está a ser dito aqui.